Música Comedores de queijo do canal do Mineirinho Cês tão bom? Boa tarde aos senhores Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha abençoado vocês Eu vou convidar um rapaz pra ir ali Põe as bielas ali, por favor Põe as bielas e vamos ali Então vamos, vamos acompanhar esse lourinho aqui Olha a nuca desse menino, gente Que nuca feia Põe em cima aí Vamos ali com o pai, rapidinho Coiado Cê tá bom, meu filho? Eu tô bom Cê sabe que cê é o orgulho do papai Mineirinho, não é? Não sei É Agora eu quero que cê fica do lado do rapaz ali Vai fazer uma comparação Que eu quero fazer uma comparação de vocês dois Para os comedores de queijo ver Chega pra cá, aí ó Cair a... aí Rapaz Olha só Olha pra cês ver quem que veio na MG Diz Conhecer seu sósia O Polacão e o Coiado Polacão e Polaquim No canal do Mineirinho Aí rimou Ficou certinho É, já vai cantar A dupla sertaneja aqui Cai nago e sai nadando? É Não, eu cai nago Sai nadando e já não sai não O marmita e o marmota? Aí tá Ah, então vamos ensinar Quer dançar? Quer dançar O Polacão vai te ensinar Vai, Coiado Eu vou passar cerol na mão Isso é uma vergonha Vai, Coiado Galera, quando se junta A turma É isso aí que dá Galera Como eu já havia pedido o senhor Né, meu amigo aqui Ele já faz tempo Pra ele passar aqui Na MG Diz Pra nós substituir essa água Pra parar de furar esses caninhos aqui, ó Porque é por conta disso Que eu acompanho o canal dele Aí fura tudo Por falta de aditivo Olha lá, tudo ferrujado Lá, onde vazou lá também Olha aqui pra cês ver Aí agora nós vai pôr uma água limpa Aqui, ó Vai dar um trato aqui Aí você vai beber a Coca-Cola também? Seria bom, mas vai gastar muito dinheiro Vai beber a Coca-Cola, é nóis Cola é nóis Aí nós vamos substituir ali Vamos substituir o líquido de arrefecimento Falar bonito mesmo Que Deus Mineirinho, eu cheguei hoje Você veio com os nomes Overdry Optimus Prime, não sei o que Depois eu tava tentando lembrar Aquela palavra pra mim Falar Optimus Prime Ele falou outra coisa Como é que é? Optimus Prime Optimus Optimus Prime Daí falou Optimus E foi Optimus Prime E eu falei agora vem com líquido de arrefecimento Então Mas vai aonde? Mas é porque Falacão, não sei se eu te falei Eu passei no vestibular ontem Então eu tô tentando já adequar Rapaz, olha, fiquei feliz mesmo Você vai fazer uma coisa boa demais Que... Ó pra você ver Você Pai do palhado E muitos jovens da idade dele Não quer estudar E você tá sendo um exemplo que vai estudar Vai fazer a... Meu pai não é jovem, velho Não! Que? Não, eu não falei de mim Eu sou só ousado, gente Só odeio muito Só odeio muito Então, é um exemplo Até isso É um exemplo pra garotado aí, né? Pois é, oi O que? Ah, eu vou arrumar isso aí Tem mais de ano aí Tem mais de ano Ó Olha só o que tá bom O que tá ruim Aí nós vamos ajeitar o líquido de arrefecimento Funcionário designado pra tarefa Pacão E o Coyada É o... O Sosa do Polacão É o mini crack do Polacão É o Coyada É, Coyada vai ficar visto Olha que eu vi Lá eu falei Já tá todo louido mesmo É, oi O Coyada e o Sai Nadando É isso aí, galera Eu vou voltar pra minha caixa Optimus Olha Optimus não Opticruz Pega a caneta e o papel que vim anotar Pra me declarar e falar esses nomes aí É, Opticruz Que eu vou finalizar lá e vou passar pra vocês Eu também falo essa coisa, quer ver ó The Book of the Table O livro está em cima da mesa Aí vocês vão acompanhando as mandadas nossas aí Opticruz é aparente do Opicruz Prime? É, irmão É irmão? Irmão primeiro Meu Deus Não tem primo primeiro É, tem um primo primeiro Então eles é irmão primeiro Complicando por aí Comedores de queijo do canal do Mineirinho Cês tão bão? Galera Cês lembram que eu falei A respeito do reservatório blindado Da bomba Do Iveco Então, o cabrito tá aqui hoje Na MG Diz Pra fazer esse serviço Cês estavam querendo saber Pra que que é O cabrito Tava aqui Cê pega uma bomba de Mercedes E coloca No lugar da bomba do Iveco Original E puxa as mangueiras Essa vai pra Pro setor Que é pressurizado Vai pro setor E essa vem Do reservatório E instala o reservatório lá Entendeu? Porque o reservatório dele Entope Embaça o fio Cadê? Aqui ó Trabalha desse jeito aqui ó É um reservatório blindado Tá vendo? Aí ele embaça Tira aí pra mim Ele embaça o filtro Tá vendo? Olha lá ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar lá dentro Ó lá ó Filtro todo embaçado E não tem como Trocar o filtro Ó lá ó Não tem como Deixa eu ver se vocês Conseguem ver Ó Todo embaçado Embaçado Tá vendo? Olha lá Todo embaçado Aí A direção fica dura E fica roncando Tá aí o serviço Que eu falei pra vocês Você pega Compra uma da Mercedes Da 1938 Coloca aqui Dá certinho Não precisa fazer muita coisa Põe um molhal A mangueira Faz o reservatório lá ó O suporte do reservatório E Tá pronto Beleza? É isso aí Que o cabrito tem que fazer Na MG Diz Beleza? Vou ficando por aqui Tudo posso naquele Que me fortalece Inter Claro que vou Comedores de queijo Do canal do Mineirinho Bom dia Boa tarde Boa madrugada Dois minutos Cortou boa noite Boa noite Aonde que nós tá? No bairro Bão tá né Estamos na escola estadual Professor Enio Pispino Aonde o senhor Coiada Ou vulgo Rian Ronald de Oliveira Duarte vai estudar Pra quem Arthur Rian não estuda Ele estuda Porque o pai dele Desce nele E ataca Se não estudar Não é paiado? É ou não Conta pra eles O que eu falei Lá dentro da secretaria Se você não estudar Se possível Fizer O que eu podia fazer? Desce a taca O que mãe? Fala ó Obrigado pra você Pra mim fazer o que? Desce a taca Assistir a aula Junto com você né? Imagina Pensa bem O mineirinho Assistindo a aula Junto com o coiado Ia dar um risco Então galera É isso aí Um dia foi assim Olha lá ó Pra vocês pegarem A fachada da escola Escola estadual Enio Pispino Lá dentro A gente não podia fazer via Mas aqui fora A gente pode Né? Porque aqui fora É público E o funcionário público Não pode aparecer Né? Por conta do Do Serviço Então a gente Tá passando Pra falar A fachada Vai Estudar Comedores de queijo Do canal do menino Chegou agora Da escola Aí pra vocês verem Até que enfim Eu achei alguém Pra poder limpar A oficina Genilso Meu querido Um grande abraço Pra você Olha aí Como é que ficou A cara O problema O problema Que ele estava E tamo junto Ol varit O problema É a parte É a parte É a parte É a parte